E agora o programa Forms está aqui no nosso grande parceiro que é móveis Todeschini, móveis planejados mais conhecidos do Brasil aqui em Ribeirão Preto na Avenida João Fiusa 1100. Márcia, vamos falar um pouquinho de Casa Cor São Paulo 2014. O programa Forms esteve semana passada na Casa Cor São Paulo 2014, acompanhando vários profissionais, arquitetos, designers de interiores, decoradores, que foram lá conferir as últimas tendências em arquitetura, decoração e paisagismo, já que é a maior mostra das Américas. E também os profissionais conferiram as últimas tendências e lançamentos da Todeschini. Todeschini completando 75 anos de muita história, muita tradição, e não poderia deixar de participar mais uma vez da Casa Cor, já que é o quinto ano consecutivo, né, Márcia? Que a Todeschini é patrocinadora nacional de Casa Cor, né? Isso. Além da tradição, né, 75 anos, esse é o quinto ano consecutivo, não só Casa Cor São Paulo, como Casa Cor em todo, no Brasil todo, onde tem Casa Cor. Mais de 20 franquias. Isso. A Todeschini está presente em um dos principais ambientes, e sempre com profissionais renomados de cada estado, de cada cidade, participantes da Casa Cor. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esses ambientes. Por exemplo, na Casa de Campo, sempre a Todeschini tem um grande ambiente, né? Então, nessa vez, foi a Casa de Campo e com um grande profissional. Nessa vez, foi um renomado profissional, que é o SIG Bergamin. Ele fez, então, a Casa de Campo, e lá dentro da Casa de Campo, vários ambientes com Todeschini. Entre eles, a sala de estar, uma estante muito grande, muito bonita, com os últimos acabamentos Todeschini. Também a cozinha, né, e o home. Então, são vários ambientes dentro de um só, né, da Casa de Campo, do SIG Bergamin by Todeschini. Também nós estivemos lá visitando o quarto de bebê, alguns móveis Todeschini também. E esse quarto também, que foi muito bacana, foi em homenagem à Tata Werneck, né, que também tem algumas divisões, tem cozinha, é um mini loft, né, tem o banheiro também, que ficou super charmoso, com uma divisória. Então, a gente vê muito Todeschini também. Como eu falei, cozinha, um grande diferencial com os últimos lançamentos. Principalmente, a gente percebeu muito, Márcia, o uso da laca, que é um grande diferencial Todeschini. É, a laca está um grande carro-chefe no nosso material, no nosso diferencial dos produtos e acabamentos, pela diversidade, pela qualidade da laca. Realmente, ela faz diferença e todos notam na hora que vê um ambiente montado com as lacas da Todeschini. Agora, a gente continua falando de Todeschini, Márcia. Alguns profissionais viajaram, né, para alguns destinos com o Lavo Eu. O Lavo Eu é um programa de relacionamento voltado aos profissionais do mercado, arquitetos, decoradores, designers de interiores. É, esse ano nós tivemos aí quatro profissionais renomados aqui também, de Ribeirão, que participaram. Tivemos dois destinos, né, que foi para o Chile e outros foram para a Viena. É, e todos os participaram, a gente pode conferir também na próxima matéria as fotos desses profissionais. E esse ano a gente já tem vários profissionais sendo pontuados também, porque não é ranking, né, então cada um atingiu a pontuação necessária para cada viagem, eles já são ganhadores e vão sempre no ano seguinte. E outro grande diferencial da Todeschini, que eu acho impressionante também, é o SIGA. Você segue seu pedido online, então você sabe tudo o que está acontecendo com os seus móveis planejados. Isso é muito bacana, dá uma segurança muito maior ao cliente que fecha a compra aqui na Todeschini. É, a Todeschini hoje, ela se preocupa muito com o cliente final, até com a segurança e toda a clareza que a gente tem aqui nos nossos contratos e nossos produtos, e principalmente prazo de entrega. Hoje nós temos um prazo de entrega imbatível, em 15 dias a própria fábrica, ela fabrica e entrega esses móveis para a gente e em 30 dias a gente já está instalando na casa do cliente. Com tudo isso, no fechamento da venda, o cliente já tem um código de rastreio para que ele possa conferir que o seu pedido foi comprado, está na fábrica, independente de quando for montar. Principalmente, essa garantia para as vendas programadas, porque hoje a gente tem muita venda programada, que o cliente começa a comprar, já compra agora para ser entregue daqui a um ano, daqui a dois anos até. Então, isso é uma segurança muito grande quando o cliente procura uma empresa realmente séria que trabalha com clareza. Márcia, mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima matéria aqui no quadro da Todeschini, no programa Forma. Obrigada a você, Fábio. Obrigado, é isso aí, pessoal. Maiores informações também no site da Todeschini, todeschinisa.com.br. Todeschini, aqui em Ribeirão Plito, fica na Avenida João Fiuza, 1100. Todeschini, 75 anos aqui, com muita história e muita tradição. Obrigado, Márcia. Obrigada a você, Fábio.